Fala, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André. Bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou falar sobre uma nova série que tá bombando na Netflix. Round 6. Série sul-coreana que tá no mundo todo causando borburinhos. Eu vou falar um pouco dela também, vou contar algumas curiosidades. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like. Me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Confere aí. Round 6. Exclusiva da Netflix. Lançada agora no finalzinho de 2021. Centenas de jogadores falidos vão aceitar o desafio de um jogo. Eles já não tem mais nada do que recorrer. São todos endividados, já até devem os órgãos. E esse jogo é, assim, a saída do final do poço. É um prêmio milionário. Uma quantia muito alta em ienes. E eles vão concorrer a esse prêmio, se eu não me engano, de 450 bilhões de ienes. Dá pra curtir a vida tranquilão. Só que falando em curtir a vida, é um jogo de sobrevivência. Então, se você perder cada rodada das partidas, você vai pagar com a sua própria vida. São seis jogos inspirados em jogos infantis. Então, você vai estar concorrendo com outros candidatos. Tem o número um, que é um senhor de idade. Ele tem um problema no cérebro. E ele desenrola com o último número, 456, se eu não me engano. E você vai percorrer a história de todos os personagens, que é totalmente elitrizante essa série. Me pegou em cheio. Um prêmio bilionário. Mas as apostas são mortais. Essa série conta com suspense e drama. Sem contar também com as bizarrices dessa temática, que vai te deixar chocado e totalmente elitrizante. Maratonando uma atrás da outra. Sério, um episódio atrás do outro, você vai maratonar e vai ficar muito ligadão. Depois, corre aqui no canal e me conta o que você achou dessa série. Não se esquece, hein? Round 6, que comecem os jogos. O valor do prêmio é 46 bilhões de ienes. Convertido para o real, vai dar 222 milhões de reais. Dá para curtir a vida aí, para quem sobreviver esse game. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Será que você vai conseguir chegar na final desse jogo? Se você estivesse participando desse game, é sensacional. Me pegou de cheio. Quando eu comecei a assistir a série, eu achei que não era muito interessante maratonar. Mas depois dos 25 minutos, quando chegou o primeiro game, o Batatinha Frita 1, 2, 3. Eu fiquei, caraca, que série é essa? É uma coisa alucinante. E o senhor de idade, o número 1, ele vai jogando Batatinha Frita 1, 2, 3, super calmo. Igual uma criança. É show de bola. Vai ter personagens que você, com certeza, vai se apegar. E personagens também que você vai odiar. Curiosidade sobre essa série. A Netflix está tendo problemas, porque o telefone que tem no cartão de visita, que é entregue aos jogadores viciados, que devem tudo o que você possa imaginar, é real aquele número. E várias pessoas estão ligando e está causando muito transtorno para a Netflix. Também tem outra curiosidade. A Netflix na Coreia do Sul está sendo processada por aumentar a transferência de dados diretamente para essa série 6 Rounds, que o nome 6 Rounds é só aqui no Brasil. No restante do mundo tem vários nomes diferentes essa série. Rounds 6, a mais conhecida como Batatinha Frita 1, 2, 3, ela é a série mais assistida da Netflix, superando lá Casa de Papel e também Sex Education. Muito louco, muito alucinante. Está esperando que corre e confere essa série. A temática são jogos infantis, porém mortais. Será que apenas um vencedor vai sair com o prêmio desses Jogos Mortais? O personagem principal dessa série é o Senji On. Eu acho que eu falei mais ou menos correto. Você vai acompanhar a vida dele. Ele é um cara falido, mora com a mãe, a mãe banca ele. A filha dele já está para se mudar com a mãe e o padrasto para os Estados Unidos com o irmão mais novo. E ele não tem um centavo, tipo, ele está devendo os órgãos. Então você vai acompanhar toda a trajetória dessa série com esse personagem. Claro, outros que vão te encantar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Dá essa moral aí, deixa seu like, é importante. Compartilhe o vídeo com seu amigo. Assistiu o Seis Round? Gostou? Comenta aqui embaixo. Não assistiu? Corre, assiste e depois volta. Comenta também. Aqui no canal tem dicas de séries, filmes, lifestyle. O meu dia a dia, que eu garanto que você vai curtir muito, conferir. É só dica top. Também temos o clube do canal. É para inscritos. Você vai ter mais ainda interação comigo. Valeu? Faz maratona, confere outros vídeos. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau.